Gente, uma dica para descascar alho. Deixa o alho de molho com um pouquinho de água. Às vezes as cascas, aquelas cascas bem chatas de tirar, principalmente aquele alho roxo, que fica a casca bem agarrada, é só deixar de molho e daqui a pouco as cascas ficam bem mais fáceis de tirar. Tchauzinho.